Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer o ponto musgo. Ele é muito fácil de fazer e fica bem bonito o trabalho. Então, vem que eu te ensino! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê. Então, sejam bem-vindos aqui nessa videoaula. Então, pra começar aqui essa amostra, eu vou fazer um nó inicial e correntinhas. Serão correntinhas de numeração par, tá? Eu vou fazer essa amostra aqui com 12 correntes. Então, eu já fiz aqui 12 correntes pra fazer essa amostra. E eu vou voltar fazendo os pontos pegando essa laçada que tem na parte de trás de cada corrente. Essa laçadinha que fica aqui atrás, tá? Então, eu venho aqui, pulo a primeira laçada, venho na segunda e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu insiro minha agulha aqui nessa laçada, trago esse fio do novelo aqui pra frente e já tiro dessa laçada aqui também. Esse é o ponto baixíssimo. Nessa próxima laçada, da próxima corrente que tem na base, eu vou fazer um meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha, insiro aqui minha agulha nessa próxima laçada que tem na base, trago o fio do novelo aqui pra frente e fiquei com três alças na agulha. Dou uma laçada e tiro todas essas alças de uma vez só, fazendo um meio ponto alto. No próximo ponto de base, nessa laçada, lembrando que tem atrás da corrente, cuidado, tá? Quando você for pegando os pontos aqui, pra não ir torcendo essa corrente, essas correntinhas iniciais, essa trança, tá? Sempre pega aqui na parte de trás. Então, agora, o próximo será um ponto baixíssimo. Insiro aqui minha agulha, trago esse fio aqui pra frente. E tiro. Agora, o próximo, novamente, será um meio ponto alto. Dou uma laçada, insiro aqui minha agulha nessa próxima corrente da base, trago o fio do novelo pra frente, fiquei com três fios. Pego o fio do novelo e tiro todos de uma vez, fazendo um meio ponto alto. No próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, localizo a próxima laçadinha ali, que é da corrente de base. Insiro minha agulha, trago o fio aqui pra frente e tiro. Fazendo um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer todas essas correntinhas dessa mesma forma. Com ponto baixíssimo, um meio ponto alto. Ponto baixíssimo, meio ponto alto. E até terminar essa corrente que eu fiz aqui, essa trança inicial. Lembrando de sempre pegar na parte de trás de cada corrente. Tô chegando aqui no final da carreira, faltam dois pontinhos ainda. Aqui é o nozinho inicial, aqui faltam dois pontos. O próximo é um meio ponto alto. E aqui, esse último, é um ponto baixíssimo. Então, insiro minha agulha, trago o fio e tiro. Então, vai ser sempre assim. O primeiro e o último ponto da carreira será sempre de pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar meu trabalho. Aqui nesse primeiro ponto já, aqui a corrente, aqui é o primeiro ponto de base. Eu vou inserir minha agulha, trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer de novo aqui pra te mostrar que eu peguei as duas alças do ponto, tá? Então, volto aqui. Ó, aqui a corrente, aqui é o primeiro ponto que eu tenho na base. Eu vou pegar as duas alças que tem em cima do ponto. Insiro minha agulha, ó. Peguei as duas alças, trago o fio e tiro, fazendo ponto baixíssimo. Cada ponto tem duas alcinhas aqui em cima, formando a letra V, tá? Então, cada ponto aqui desse, cada V desse, é um ponto de base. Então, eu venho no próximo ponto aqui, pegando as duas alças e vou fazer um meio ponto alto. Pego a laçada, insiro minha agulha aqui no próximo ponto, ó, pegando os dois fios que tem em cima do ponto. Trago o fio aqui pra frente, ficando com três alças. Pego a laçada e tiro todas de uma vez. Fazendo um meio ponto alto. No próximo ponto de base, vou fazer um baixíssimo. Então, insiro minha agulha, ó, pegando as duas alcinhas que tem aqui em cima do ponto. Trago o fio aqui pra frente e tiro. Venho no próximo, fazendo um meio ponto alto. Dou a laçada. Insiro minha agulha, pegando as duas alças que tem em cima do ponto. Trago o fio aqui pra frente, fiquei com três alças. Pego o fio e tiro. Todas, de uma vez. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, fazendo um meio ponto alto. E eu vou seguir fazendo isso por toda a carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Esse é o penúltimo ponto, que é um meio ponto alto. E agora, aqui é o último. Perceba aqui, ó. Vou pegar os dois fiozinhos aqui do ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Agora, tá começando a aparecer o trabalho. Conforme vai subindo as carreiras, a gente vai vendo melhor o desenho que fica. Então, aqui é a correntinha. Aqui é o primeiro ponto de base. Repare, ó, não confunda, tá? Ó, aqui é a correntinha que a gente acabou de fazer pra virar. Esse é o primeiro ponto de base. Então, a gente vem aqui nesse primeiro ponto de base, com a agulha. Traz o fio e tira, fazendo um ponto baixíssimo. Sempre pra começar e terminar o trabalho da carreira, né? A gente faz um ponto baixíssimo. E durante a carreira, a gente intercala o baixíssimo e o meio ponto alto. Lembrando que cada V desse é um ponto de base. Então, eu venho aqui no próximo, fazendo um meio ponto alto. Dou a laçada, insiro minha agulha aqui, pegando as duas alças que tem em cima do ponto. Trago o fio, dou a laçada e tiro todos de uma vez. O próximo é um ponto baixíssimo. Então, eu insiro aqui, pegando as duas alças do ponto de base, trago aqui pra frente e tiro. Fazendo um ponto baixíssimo. E eu vou continuar por toda a carreira. Lembrando que aqui, no último ponto, será um ponto baixíssimo. Assim como foi no começo da carreira. Cheguei aqui nos dois últimos pontos, vim fazer junto com vocês novamente. Aqui, o penúltimo, eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui nesse último, a partir de agora, esse último aqui, ele fica meio torcidinho, tá? Mas você não pode esquecer de fazer ele, pra essa lateral ficar bem retinha, tá? Se você esquecer, você vai deixar de fazer o último ponto baixíssimo e não vai ficar legal o teu trabalho. Então, você vem aqui, insere aqui nesses dois últimos fiozinhos, ó. Eles ficam meio torcidinhos, mas tem dois fiozinhos aqui, tá? Trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Corrente e viro o trabalho. E assim, eu vou continuar. E olha como já vai aparecendo um padrão bem legal. Então, esse é o ponto musgo. Repare como ele fica uma laçada aqui na frente. Eu gostei bastante desse ponto. Super fácil, né? De fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um comentário pra mim, me contando o que vocês acharam. E até a próxima aula. Beijo!